Qual a importância do Sermão da Montanha em nossas vidas? Quem responde a essa questão é Maurício Cury. E abrindo a boca, ele ensinava dizendo. É assim que Mateus, no seu capítulo 5 do seu Evangelho, apresenta Jesus na montanha, naquela região da Galileia, em que a turba se reunia aos pés do Mestre e ele, como nunca ninguém havia feito, abria a sua boca e falava com tanto amor, com tanta sabedoria, que a humanidade ainda não tinha escutado mensagens de tão alto valor. Também nos dias de hoje, os nossos corações aflitos, sedentos, diante dos desafios que é estar vivendo na Terra, também necessitam da voz melodiosa, da autoridade moral do Cristo. E a sua voz continua ecoando nos corações daqueles que resolvem se colocar também no seu discipulado. Rodolfo Caligares, na obra O Sermão da Montanha, também traz para nós, não apenas para o universo espírita, mas para todos aqueles que, na atualidade, desejam, pelo prisma da doutrina espírita, ampliar o seu entendimento do maior discurso da humanidade, que trata não da felicidade sobre os aspectos materiais perecíveis e impermanentes que não são. Impermanentes são os valores do Espírito, esses aos quais Jesus dirigiu a sua palavra aos corações de ontem e de hoje. Cada bem-aventurança, cada postulado prático dito àquelas pessoas da época, também reverberam através das páginas luminosas desse nosso grande colaborador Rodolfo, explicando e ampliando o nosso entendimento dos valores necessários a uma vida direcionada para a conquista da real felicidade. conclamamos a você que nos assiste, também a leitura dessas páginas que vão fazer, com certeza, diferença na vida de cada um. Fica então o nosso convite para a gente ler este livro extraordinário de Rodolfo Caligares, Sermão da Montanha, uma edição da Federação Espírita Brasileira que a FEB TV recomenda.